Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou Ludmila Gadotti. E esse é a Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Volney Weber, do MDB. E o que está na Ordem do Dia é a saúde mental nas escolas. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, por que o senhor apresentou proposta para incentivar o debate nas salas de aula sobre prevenção ao suicídio? Então, primeiramente, cumprimentar você, Ludmila, também ao João, e agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre os temas que, no meu entendimento, são muito relevantes. E esse é um deles, esse que você mencionou. Veja só, a doença mental é a doença do século. Depressão, suicídio, automutilação e assim por diante. Então, eu penso que isso, muitas pessoas, elas não têm coragem de dizer que estão doentes, não têm coragem de pedir ajuda. E, sendo assim, eu fiz essa proposta, e que passou aqui na Assembleia, com aprovação por unanimidade, de que o Estado possa incluir medidas dentro da área escolar que venha a proporcionar o combate, a conscientização de programas que possam criar coragem para ajudar a oportunidade às pessoas a participar desse debate, sendo quem pode participar o aluno, em palestras, o professor que já está dentro da sala de aula, ele levando o aluno, ele vai estar participando também, porque o professor também pode ter problemas, não só o aluno, mas os pais também podem participar disso. Então, vai envolver a nossa sociedade através de palestras importantíssimas, principalmente, para fazer com que as pessoas que sofrem desse mal do século possam ter oportunidade de se abrir, falar para as demais pessoas que estão na volta que você tem um problema, que você precisa de ajuda. Ajuda essa que, muitas vezes, não é pedido, e a gente é deparado, muitas vezes, em juntar uma pessoa no chão, ou coisa parecida, já tendo cometido suicídio. Então, isso é uma dor que invade as famílias, é uma dor que está no meio da nossa sociedade, e nós temos que criar ferramentas para oportunizar a nossa sociedade a ter uma oportunidade de pedido de ajuda. Deputado, essa temática de suicídio, automutilação, pode, muitas vezes, ser considerada uma temática muito pesada. Por que o senhor entende que é importante abrir essa discussão, inclusive para adolescentes, para as pessoas mais jovens já terem contato com essa temática? Então, uma, porque os jovens, se nós avaliarmos os estudos da Organização Mundial da Saúde, um percentual bastante forte hoje, ou, enfim, na juventude, hoje, o quarto motivo de morte é suicídio. Então, nós temos que começar aonde? Lá na base mesmo, é dentro da escola. Debater esse assunto de uma forma suave, não agressiva. Mas dar oportunidade, como bem falei, através de palestras, de pessoas qualificadas, que temos no mercado isso, para oportunizar o atendimento de muitas pessoas de uma única só vez, que é através das nossas escolas, através dos nossos auditórios, lotar os auditórios com alunos e professores, e também oportunizar paz em alguns momentos do ano, fazer com que eles possam se conscientizar da gravidade que é uma depressão. E, sendo assim, buscar ajuda. O senhor acha que a proposta pode enfrentar algum tipo de resistência? É um tabu discutir saúde mental nas escolas? Olha, eu penso que talvez é um tabu para quem nunca passou por um problema desse. Eu posso dizer assim que eu estive no fundo do poço num certo momento da minha vida. Eu tive a graça de Deus de conseguir pedir ajuda sozinho, mas muitos não conseguem. Então, vida, vida não tem preço. A vida tem valor. Quando nós não a temos mais, daí já foi. Então, eu penso que temos que debater isso sim, isso é um problema, isso é uma situação que nós temos que encontrar saídas. E por que não encontrar através de diálogo, através de palestra, através de propostas, de incentivo para que as pessoas se abram? E, principalmente, tem que abrir o coração nesse momento, porque as pessoas são trancadas. A pessoa que está com depressão, ela é trancada, ela é fechada. E, quando você menos percebe, a vida dela foi ceifada. Então, nós temos que debater esse assunto sim. Deputado, esse projeto para a discussão dessa temática nas escolas foi aprovado no plenário aqui da Assembleia Legislativa no mês de setembro. O governo do Estado vetou essa proposta, o veto voltou aqui para casa. O senhor pretende construir a possibilidade de derrubar esse veto no plenário? Fiquei muito surpreso quanto do veto no dia de ontem. Mas eu quero acreditar que o governador não tomou conhecimento disso. Isso deve ter vindo uma orientação diretamente da PGE, talvez entendendo que isso venha a trazer um prejuízo para a educação, ou altos investimentos, e que não é isso. O projeto é muito simples. Então, talvez, nesse momento, é lógico que eu vou trabalhar com os meus colegas deputados e deputadas aqui para fazer com que a gente consiga derrubar o veto. Mas, antes disso, também vou trabalhar com o governador num diálogo muito aberto, fazendo com que ele se conscientize da importância do pouco investimento que é isso e da importância que é isso para os nossos catarinenses e a importância que é isso para a vida. Deputado Rumei Weber, do MDB, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado também, João. Muito obrigado, Ludmila, pela oportunidade. E o meu desejo aqui é que Deus continue sempre abençoando vocês com muita paz, saúde e sabedoria, para conduzir muito bem esse trabalho profissional responsável que vocês vêm fazendo, porque eu sempre tenho dito aonde a comunicação é feita dessa forma, ela é uma grande alavanca para o crescimento de uma sociedade. E vocês fazem isso. Parabéns. Obrigado. Obrigada, deputado. Siga nos acompanhando. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto